O que que é isso aí, Rocha? Um bloco de combustão, um motor de combustão, eu peço que você pode, tá, isso aqui eu acertei. Dos motores, a gasolina é a eletricidade e é responsável pela ignição de acessórios. Exatamente. Tá certo. O motor de um veículo produz energia mecânica que chega até as rodas através do sistema de transmissão. Era, né? Isso aí. Se é um giração, um posto por volante, direção... Fala, turma, como é que estão todos vocês? Enquanto a gente deixa o Roger ali fazendo a prova de habilitação dele, né? A gente vai começar um vídeo de novo aqui na Climotras, aqui em São José dos Campos, Jardim Satélite. Na descrição do vídeo você vai encontrar nossas redes sociais e e-mail para você tirar mais dúvidas e agendamento, principalmente agendamento. Tá, beleza, turma? Então vamos começar o vídeo aqui. Nós temos um Corsa, ano 2009. Primeira letra do para-brisa é o ano do carro. Beleza, turma? 1.4, Econoflex. E quando o cliente abastece com etanol, ele não dá a partida de manhã. Será mesmo que não dá a partida? Vamos testar? Então ontem ele deixou o tanque zerar. Hoje ele trouxe para nós. E disse, cara, a partir da décima quarta partida aí que ele vai pegar. Então eu vou dar uma partida aqui e vamos ver se ele vai pegar ou não. Realmente não pega. Então vamos entrar com o scanner, ver o que a gente enxerga ali. Ó, tá com 3 quartos de tanque. Ele diz que tem um defeito na boia do tanque aqui, no sensor de nível, que ele é meio intermitente. Ele demora a subir, às vezes fica lá um monte de tempo lá embaixo, de repente ele sobe. Então isso aí já é uma dica aí para nós, né? Porque a gente sabe que a janela do AF, da troca de combustível, é feita pelo sensor de nível. Ele reconhece um novo nível de combustível, abre a janela do AF, faz a programação e fica tudo certo. Então vamos ver o que está acontecendo aí via scanner. Pronto, galera. A gente está com dois scanners aqui, tá? Um deles está dizendo que tem um circuito de reconhecimento da chave no contato, dando um código de módulo de conforto, né? Então, e o Raven não deu esse código. Beleza. Tiramos o corpo para fazer uma limpeza. Vou mostrar para vocês aqui onde é que está o corpo. O Roger já está com ele aqui. Olha só, olha a sujeira que está esse corpo aqui, ó. É muita sujeira mesmo, tá? Então isso aqui pode interferir também na partida de manhã. Olha, ele tem sinal ali que injeta a gasolina. Ó, pelo menos isso aí. Vamos fazer a limpeza, depois a gente faz a programação dele. Eu vou tirar as velas para ver se as velas estão com o código correto também. Então, galera, olha aqui, ó. O Roger acabou de limpar a borboleta, ó. Mostra para o outro lado, Roger. Olha aí, ficou zerada, né? Ó a gasolininha que a gente usou para limpar, olha como ficou, ó. Ficou podre. Então, zoada, né? A gente teve bastante trabalho para limpar os cantos, está bem encrostado esse corpo aí. Então, aqui, ó. Já tirei as velas, dei uma limpada nelas. São velas GM, tá? E, cara, na boa. Deixa eu pegar aqui uns papel branco. Eu vou conferir o código e o gap. Está bem fechado esse gap aqui para ser uma vela álcool, né? Então, vamos conferir isso aí agora. Então, galera, aqui, ó. As velas são corretas para esse veículo. Só estava com o gap muito fechado, tá? Eu estava entrando em lâmina 0,5. Agora a gente regulou para uma lâmina de 0,8 aí. Vamos reinstalar e ver o que acontece, né? Mas está dando aquele código de imobilizador. Pode ser esse aí o nosso problema. Eu quero que sempre apareça escorado esse jeito nos vídeos. Sempre que eu vou começar um vídeo, a coragem está bem na frente do carro acima. Ah, eu queria gravar uma lâmina. Não, mas... Eu queria gravar uma lâmina. A gente escolhe em outro lugar, né, filho? Não onde é a área de trabalho. Bom, galera. Já torqueiamos as velas aqui com gap regulado e corpo limpo, né? A gente já fez o teste. O teste já foi positivo. E eu quero compartilhar com vocês aqui agora. Sem regulagem nenhuma, sem nada. Olha aqui. Na segunda partida. Mas pelo menos o carro já funciona, né? Sim, o carro ainda não está perfeito. Temos que fazer o aprendizado ainda da borboleta, fazer uma série de ajustes. Mas agora o carro já funciona e funciona bem, né? A partir da fria eu não estacionando, porque ainda não temos a temperatura ambiente abaixo de 17 graus. Senão ela entraria em função. E no mais é isso aqui que deve ser. Agora a gente vai passar aqui o diagnóstico para o cliente. Deveríamos dar uma analisada ainda em bicos, né? Em vedação, em outras partes. E no restante aí do carro que a gente está vendo, ó. Arrefecimento dele está feio. Então, precisaria aqui uma manutenção mais afunda, né? Mais a parão de partida está resolvido. Vamos lá então, doutor. O Roger está tirando aqui essa cobertura, né? Vai tirar os profusos 17 aqui. Tirou todos os torques. Acho que pega a chave maior, Roger. Pega a catraca maior para fazer mais força aqui. A gente vai tirar os bicos e botar na máquina. O proprietário já autorizou aqui, tá? Então a gente vai fazer uma limpeza bacana desse reservatório. Tirar o excesso aqui de sujeira dele. E depois fazer a limpeza de todo o sistema e colocar aditivo. Daí sim esse carro vai ficar bacana de andar. Então turma, bora lá. Vamos trabalhar. Então é isso aí, galera. Olha ali, o reservatório já deu uma boa clareada, né? Depois a gente vai fazer todo o sistema e arrefecimento ainda com mais o detergente de limpeza. Mas o que chamou a atenção de nós, olha que coisa mais linda. Logo, logo vocês verão essa BM funcionando. Aqui, olha. Nossa, a mesa está bem bagunçada, né, Roger? Olha aqui, turma. Os bicos estão sem as telas, olha. Nenhum deles tem tela de proteção, tá? Então a gente vai fazer a equalização deles. Trocar as borrachas, que estão bem ardidas, bem ressecadas. E colocar já as telas de proteção aí. Então, bora para a máquina. Aí, galera, a gente está fazendo um spray aqui, mas a gente vai ver uma diferença no leque enorme. Vocês não vão ver porque a imagem dessa câmera não é mais top. Fecha lá em cima, olha. Isso. Agora vai lá dar início. Ali, botão início. Isso. E agora a gente vai fazer o teste de equalização desses bicos. Aparentemente eles estão bem legais. E agora a gente vai fazer o teste de igualdade. E agora a gente vai fazer o teste de igualdade. E agora a gente vai fazer o teste de igualdade. E agora a gente vai fazer o teste de igualdade. E agora a gente vai fazer o teste de igualdade. E agora a gente vai fazer o teste de igualdade. E agora a gente vai fazer o teste de igualdade. E agora a gente vai fazer o teste de igualdade. E agora a gente vai fazer o teste de igualdade. E agora a gente vai fazer o teste de igualdade. E agora a gente vai fazer o teste de igualdade. E agora a gente vai fazer o teste de igualdade. E agora a gente vai fazer o teste de igualdade. E agora a gente vai fazer o teste de igualdade. E agora a gente vai fazer o teste de igualdade. Deu desequalização ali De 60 para 64 60 para 64 já está quase no limite da desequalização Então a gente vai submeter eles a 10 minutinhos de ultrassom Deu 65 Deu 63 65 Esse foi o resultado, eu acho Então tá bom É isso aí galera, o Roger aqui tá em ritmo acelerado Esqueceu de deixar o resultado pra nós ali Já desmontou tudo, tá trocando agora as borrachinhas As guarnições ali, ó Botando borrachinhas novas Já vai colocar as telas Essas são as telas, Roger? É essa aí Não é essa? Então é outra, cara É isso aí, a gente vai deixar o Roger botar as telinhas aí E depois a gente volta aqui com a falta já no lugar E é isso aí galera Agora o carro já voltou a funcionar Funcionamento perfeito aqui dele, né Ó lá, reservatório já tá lá A gente tá fazendo um... Como é que eu vou dizer assim? Deixa eu ver uma boa colocação de palavras aqui A gente botou o produto e vai deixar ele trabalhar Até soltar tudo Depois a gente faz os enxagos aí Aí sim a gente vai ter um sistema bem limpo, tá? Enquanto isso, o carro trabalha aqui Já vou acessar Aqui o nosso Raven 3 Já tem o histórico do último veículo, né? Vamos entrar com injeção Iniciar o teste A gente vai acompanhar aqui Todos os dados dele Temperatura, tempo de gestão Ango de borboleta Sonda, tudo E aí como é que tá se comportando Enquanto a gente faz a limpeza do arrefecimento aí Beleza, turma? Logo, logo a gente volta E aqui galera Tô fazendo o monitoramento, ó A porcentagem do álcool já está em 100%, ó Então, show de bola, né? Redução do ângulo de avanço Cilindro 1, 2, 3 e 4 Tudo em 0, beleza Opa Redução do ângulo do avanço Cilindro 4, 4 graus Cilindro 2, 2 graus Cilindro 1 e 3, 0 graus Depois a gente investiga isso aí Vamos lá Pressão do coletor 380 milibarres Ok Tempo de gestão Tá em torno de 3.8 O carro está extremamente frio ainda, né? Tensão da temperatura do ar Tempo da água, ó Ainda tá muito alto O carro tá frio pra caramba Então é isso aí Vamos puxar gráficos aqui Ó, temperatura do arrefecimento 69 graus Sonda trabalhando muito bonito Tempo de gestão Variando um pouco ainda Porque A nossa temperatura não chegou no Ideal de funcionamento Galera, então eu vou deixar trabalhar aqui Olha aqui, ó Show de bola Logo, logo Isso aí vai tá tudo limpo Deixa aqui trabalhando A gente vai monitorando E quando tiver tudo pronto agora Pronto de entregar A gente volta e mostra os parâmetros pra vocês E é isso aí, turma Como é que estão todos vocês aí? A gente acabou terminando A limpeza do arrefecimento Olha como ficou bonito Esse arrefecimento aí Aí ficou bonito, ficou bonito Pode falar Corpo e borboleta lá Pronto, tudo certo Bicos limpos Gap de válvula regulado A gente fez as programações Já programou aí pro combo O estível álcool Tá Fez os testes ali Por enquanto a gente não vai mexer em sensor de nível Tá tudo certo Agora nós vamos montar o duto do ar Que vem da caixa do filtro Até o TBI Vou deixar esse carro esfriar À noite o proprietário vem buscar E vou fazer mais um teste aqui Mas O nosso teste primário hoje de manhã O inicial ali Deu tudo certo A gente limpou o corpo Ajetou o gap Programou o carro E ele PAM Pegou na hora Deu tudo bacana Então galera Vamos conversar aí E é isso aí Se vocês gostaram desse vídeo Deixa aquele like Maroto se inscreve no canal Compartilha nas suas redes sociais Na descrição do vídeo Entrando nossos e-mails Redes sociais E Foi muito rápido né Roger? Acho Muito rápido né Não é narração de futebol né? Não Não? Tu acha que eu deveria ser mais devagar? Tá se pegando o Galvão? Não Galvão né Galvão não Galera Desculpa aí Brincadeiras à parte Mas se vocês gostaram desse vídeo Já se inscreve no canal Deixa aquele like bacana Corre aqui embaixo Na descrição do vídeo Tem nossas redes sociais O Instagram Tá bombando Tudo que acontece no dia Tá no Instagram Se você quer agendar Trazer o carro aqui Na descrição do vídeo Tem nosso endereço Tem um e-mail Pra você entrar em contato Fazer um pré-orçamento ali Ou tirar alguma dúvida Meu muito obrigado Vamos ficando por aqui Nos vemos até o próximo vídeo Tá bom? Tchau 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 Tchau